Já vou falar uma coisa logo de cara, não vou falar só de moto não, não tô afim de falar só de moto não, porque toda hora falar de moto também acaba irritando Todo mundo, até quem gosta de moto, que é meu caso, mas eu vou falar também, vou falar também, mas é relacionado, mas tem que falar, cara E aí seus loucos, bem vindos, hoje é o dia de fazer um vídeo diferentão, não é diferentão, mas acho que tem hora que a gente tem que parar um pouco de falar do que a gente costuma falar direto e também mostrar outros, outras visões, né, do mundo Afinal de contas, a gente não anda só de moto não, gosta pra caramba de andar de moto, mas o mundo não é só pegar a moto, ir pra estrada, fazer seu rolê, todas essas coisas aí que a gente costuma fazer A gente começa a ver um monte de coisa acontecendo por aí, e isso aí acaba, de certa forma, cutucando a gente, a gente se vê obrigado a falar Ah, porque precisa desabafar também, pô, fica aqui mostrando um mundo cor-de-rosa, tudo bonitinho, ah, os caras andam de moto e fazem um monte de coisa, olha que vida feliz a deles, tudo É, graças a Deus a gente tem uma vida feliz, mas pra gente fazer essa vida feliz aí, a gente comeu grama, cara E não pense que também todo dia é feliz não, hoje, por exemplo, não é um dia que eu acordei felizão, porque a gente direto, né, cara, toma porrada, bombardeio de mensagens chatas o dia inteiro E uma coisa que eu vou falar logo de cara é isso, cara, você já percebeu, se deu conta, porque tá acontecendo o tempo inteiro Desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, o tanto de porcaria que jogam pra cima da gente Desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, você vai ligar a TV pra ver o jornal Ah, subiu não sei o que a inflação, aí na hora que você fala, pô, vou dar uma olhada na rede social Vem aqueles caras aí, ah, porque eu tô faturando X milhões agora, porque eu fiz um negócio, que não sei o que, olha minha Ferrari, olha não sei o que Aí o outro vem, olha, morreu fulano de tal porque tava andando de moto em tal lugar Fulano de tal perdeu a moto porque tava em tal lugar Cara, e toda hora só bombardeio de coisa chata e ruim e desagradável, cara, o tempo inteiro E isso aí vai te contaminando, e vai dando porrada, e vai te contaminando Chega uma hora que você fala, pô, eu tô de mau humor, por quê? Por que eu tô azedo? Porque tá, cara, o tempo inteiro, uma coisa, eu vou já deixar logo de cara, uma coisa que eu não aguento mais São os vendedores de fórmula da felicidade, né, os caras que chegam pra você e falam assim Não, porque agora eu entrei num sistema de investimento tal e não sei o que E agora em X meses eu já tenho meu primeiro milhão, ou meu segundo milhão, ou meus 10 milhões Eu morava numa casinha pequena e hoje eu tenho minha Ferrari, eu moro na Alphaville Porque eu entrei nesse sistema que você vai entrar e vai se lascar, porque isso é só chamariz Ah, vendendo um curso, que você vai comprar o curso do cara, e aí a sua vida vai mudar Porque quem comprou o curso do cara, sabe que ficou bem de vida pra caramba E sabe quem ficou bem de vida pra caramba com o curso do cara? O cara que vendeu o curso, cara Então hoje o mundo tá bombardeado, parece que com o avanço das redes sociais Começou a vir um bombardeio, tanto de notícia ruim pra te deixar mal Quanto notícia ou vendedores de sonhos pra te deixar bem E aí na hora que você não consegue chegar no objetivo que o cara falou que você deveria chegar Você fica frustrado E aí quando você vai conversar com a pessoa que te vendeu o curso, eu falo Cara, o curso tá aí, um monte de gente deu certo Você não conseguiu, a culpa é sua Aí você se pega de novo e fica pego de novo E já vou deixar claro, eu nunca fiz esses cursos, nunca entrei nesses cursos de Fique próspero e fique milionário Porque se você fizer isso aqui, a sua vida vai mudar Cara, isso aí não adianta nada Pra mim, né? Pode ser que a pessoa... Mas a pessoa que é disciplinada, competente e persistente Ela vai prosperar de qualquer jeito, independente de curso Porque antigamente não tinha curso de nada E eu já tô falando, isso aí ainda não é relacionado à moto Mas a gente vai falar O que eu preciso falar é isso, cara A gente é o tempo inteiro bombardeado com esse monte de coisa Às vezes você pega e vai sair com a tua moto de manhã Aí quando você olha, fala Cara, putz, eu acho que eu não vou pra tal lugar Porque falaram que tal lugar é perigoso Ah não, eu também não vou pro outro Porque falaram que é perigoso E putz, pode ter um assalto O sistema parece que funciona pra fazer a gente ficar cagão Porque daí quando a gente fica cagão O medo, né cara? O medo, a estratégia do medo acaba dominando Então o cara que bota medo em você é seu dominante E você que tem medo é um dominado Então a gente começa a ficar dominado É a mesma coisa quando a gente fala de moto Harley Né? Vamos falar de Harley Mas serve pra qualquer outra Mas as Harley em especificamente Fica aquela O drama da quilometragem Pô, cara Mas putz, a minha moto já tá com 30 mil quilômetros Eu acho melhor eu vender e comprar outra Sabe quem vai se dar bem com isso? O cara que comprar A tua moto E a loja, o concessionário que fizer a transação Por quê? Você fica receoso Que já começa a ficar aquela estratégia do medo Cara, quantas motos a gente vê aí Com alta quilometragem Rodando perfeita e bonitona E desbravando tudo que é estrada E vamos lembrar de uma coisa, né cara? Vamos dizer de novo No universo das Harley Mas eu acho que pode falar No universo das altas cilindradas Que tem muita gente que compra a moto E fica 4, 5 anos com a moto E quando vai vender a moto rodou 5 mil 7 mil, 12 mil quilômetros Então a moto é nova Mas o cara acaba vendendo Porque ele fica preocupado Que ele vai perder dinheiro Fica com medo De perder dinheiro Véio Não é por aí que funcionam as coisas não, cara Eu tava vendo aqui um Um reporte aqui da Braciclo O mercado de motocicleta Tá aumentando assustadoramente Assim, do ano passado Que já foi bom pra esse ano Aumentou em 30% Em 30% A venda de motos 0 quilômetro, cara E aí a gente vai falar da Harley Davidson Meu, a Harley Davidson tá hoje Representando dentro desse universo 1% Você imagina? Hoje a Harley representa 1% No universo de todas as marcas de venda Então, quer dizer Nós estamos dentro de uma bolha Uma micro bolha Que são os proprietários de Harley Davidson Tem muita moto antiga aí Mas você pode ver que as motos novas agora Estão vendendo menos Bem menos Porque os preços estão altos Mudou a política da empresa Tudo isso daí E aí você tem a Harley E aí você começa a ter o quê? Medo Por quê? Cara, eu tenho uma moto que custa muito caro Se eu andar com ela Vai aumentar muito a quilometragem Então eu não vou andar com ela E aí você começa a ter medo De andar com a moto Ah, e se quebrar As peças são caras Bom, eu vou te falar Qualquer moto a peça é cara E se achar Também não é mérito de uma marca ou outra Porque peça tá difícil de achar De um monte de motos E enquanto se instaura Toda essa terror do medo Essa tecnologia do medo A gente fica aí Vítima De um sistema Que tá controlando a gente Tá controlando, velho O sistema tá te controlando E aí a gente fica agindo Conforme o sistema quer E não consegue Quebrar essa parede Porque A gente tá Com medo E aí a gente começa a ver Os vendedores de terror Os vendedores de medo Porque você pode ver Eu aposto que você entrou nesse vídeo aqui Por causa do título Eu aposto que você tá continuando a assistir Porque eu falei Pelo que eu falei no começo Por que a gente acaba se atraindo tanto Por coisa ruim Ao invés de ir pra coisa Que pode te levar Profissionalmente Pessoalmente Espiritualmente Por que a gente tem essa mania, né cara Então isso tudo Já foi incutido na gente Desde pequeno Né Ó, cuidado com o bicho papão Né A loira no banheiro Todas essas coisas Então a gente ficou É Estigmatizado Com o medo O medo pra controlar Enquanto o medo Tá controlando a gente Os que não tem medo Véi, ó Tão indo longe Cara Tão indo longe Porque não tem medo Soca a bota E se importa um pouco Bem menos Com o que os outros Estão falando E nisso de falar de moto A gente vê que o mercado Apesar do medo Né Que todo mundo fala Pô, moto é perigoso Não sei o que Cara, eu vi uma A gente fala muito de Big Trail Das GS Todo mundo Muita gente Acaba não comprando As GS Por causa Do medo Né De ser assaltado Tudo Eu vou te falar aqui Que nesse universo Das motos A GS Cara Ela já aparece A GS A primeira Big Trail Da BMW Que aparece aqui Deixa eu achar aqui Que eu vou te falar Cara Ela aparece aqui Em trigésimo lugar Pra cima Só tem motos Já de valores Mais baixos Bem mais baixos Né X-Max A Twister As Shinerai Honda DV Tudo A GSR 1250 Cara Vendeu 232 motos No mês Passaram Em abril Em março Aliás E 249 Em abril Cara Ela já vendeu 497 motos Cara 500 motos Praticamente Né Desculpa Janeiro e fevereiro Em janeiro Ela vendeu 232 Em fevereiro Vendeu 249 Vendeu 500 motos Nos primeiros Dois meses E aí A primeira Harley Que aparece aqui Só Eu tô fazendo isso daí Porque são motos premium Porque a gente vê O que que tá acontecendo aqui A primeira Harley Que vendeu Cara É a Heritage E eu vou achar Que cara Já tô 68 A BMW Tava em Trigésimo lugar Né Vamos ver aqui Onde é que tá A Harley Davidson Cara Aqui ó A Heritage Vendeu 12 20 motos Nos mesmos Dois meses O que que quer dizer isso O universo Harley Davidson Vai cada vez mais Ficar Diminuto Pessoas Mais velhas Né Como nós Pouca juventude Entrando As motos Vão reduzir Mais ainda O mercado Então Fica esse momento De reflexão Né Aí você vai ficar com medo E aí O que que você vai pensar Putz E agora Vamos continuar com Harley Vou mudar pra outra marca Vou mudar pra outra marca Pô Outra marca Não tem uma moto Que a experiência Que a Harley Davidson Fornece pra mim Será que a Harley Davidson Vai continuar atendendo Todo mundo aqui no mercado Lá vem o medo de novo Cara Já vou falar de cara Eu fiz essa comparação Eu fiz essa comparação Entre duas Porque sempre teve essa rivalidade Entre BMW e Harley Davidson Aqui no Brasil Acho que no mundo inteiro Mas aqui mais forte E eu tô fazendo isso daí Pra dizer o seguinte Aí você vai ficar com medo Aí você fala Pô não vou comprar Mas não é essa moto não Cara Putz Eu acho que eu vou vender a minha Vou comprar outra moto Não Mas não posso comprar outra moto Porque eu tenho medo que roube É verdade Em São Paulo Rio de Janeiro É muito perigoso Ter essas motos É estatística A chance de você Ter a moto furtada Ou roubada É maior Enquanto que a Harley Davidson É bem menor É quase zero A chance De você Só você vacilar muito Você perde uma moto dessa Mas e aí Vai ficar com medo? Né? Vai trocar? Não vai trocar? São dois estilos diferentes Duas motos diferentes Né? Com propostas Teoricamente Diferentes Mas não são Porque a GS 1250 Também é uma moto Turing Né? Ela é uma ADV Mas ela é uma moto Para viagem também De longa distância A proposta dela De certa forma É a mesma Que a Harley Davidson Tem Né? E aí Como é que você fica Nessa parada? Né? Essa aí É o outro ponto da reflexão Eu tô falando tudo isso daí Porque o que tá passando Na sua cabeça É o que passa na minha também Eu fico com a mesma dúvida Eu fico ao mesmo tempo Que você Então eu tô fazendo essa Conversa Porque enquanto eu tô conversando Eu também vou chegando Às minhas conclusões Não sou Não tô querendo cagar regra Pra ninguém Não tô querendo falar nada Assim Olha eu sou muito foda Porque também Eu não acredito em ninguém Que se acha muito foda Tem gente que estuda mais Tem gente que estuda menos Mas Eu Eu acho legal Ter o A troca Né? De repente você tem Um ponto de vista mais legal Até fala aí Se você tiver um comentário Um ponto de vista mais bacana Joga aí nos comentários Porque eu acho Que o que vale a pena É essa troca Não sou aqui Pai de todos Lógico que Agora Agora Pontuando Lógico que na hora Que a gente vai escolher Uma moto A A emoção Fala muito mais Que a razão Tem pouca gente Racional No momento De comprar uma moto Mas depois Você vai começando A pensar também Os positivos e negativos Porque São motos caras E você não quer Ninguém quer Rasgar dinheiro Numa roubada Né? E Fica essa Reflexão aí Mas o principal É o seguinte Cara Não tome Decisões Com o medo Te controlando Cara Porque Essa estratégia Que o mundo Tá usando Pra aprisionar A gente De colocar Medo Na gente Pra gente Ficar Cordeirinho Ficar bem Cordeirinho Ficar bem Mansinho Não é bacana Cara E também Não aceite Se submeter A núcleos A bolhas Né? E ficar fechado Na bolha Porque o mundo É enorme Cara E às vezes A gente Fica fechado Dentro de uma bolha E deixa De perceber Tudo Que tem No entorno A gente Fica com a visão Muito limitada Então às vezes É bom Abrir a visão Sair um pouco Do universo Que você Tá Frequentando Achando 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 que aquilo É o centro Do mundo E não É Porque tem Muita coisa Acontecendo No mundo Ao mesmo tempo E a gente Às vezes Fica preso Na bolha E achando Que o mundo É só Aquilo Lá E não É né Cara Então fica Esse toque Porque Já vai Mais um tema Que cara Vou esticar Essa parada Aqui Às vezes Você fica preso Só Ah eu gosto De viajar Mas eu viajo Só pra ir Em específicos Eventos de moto Cara Você só vai Em evento De moto E fazer uma viagem Sem ser evento De moto Ah não sei Se é legal Vai fazer Porque às vezes A gente fica saindo De um evento Pra outro Pra outro Quando você vê Você fala Pô cara Todo evento De moto Que eu vou Tenha as mesmas pessoas Porque você está Dentro da bolha Então vai Porque é legal Você encontrar pessoas Que às vezes faz tempo Que você não vê Mas não foca Só nisso não Abre um pouco o campo Vai ver lugares diferentes Visitar cidades diferentes Sair um pouco Do universo De evento De moto Porque evento De moto É bacana É gostoso de ir Mas você tem que abrir Também Sair um pouco do lado Abrir um pouco mais A visão Porque às vezes Você acaba Se desinteressando De pilotar Sua moto Porque você só faz Aquela rotininha De ir em evento 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 Então tem que Evento Se você tiver vontade Vai Mas se não tiver vontade Não acho que Pô Não vou Para lugar nenhum Porque não tem evento Nenhum nesse mês Pô Não tem evento Nenhum Porque você não quer ir Que você queira ir Vai fazer um rolê Vai andar de moto Eu tô falando Eu tô falando do jeito Que tá vindo Que tá vindo na minha cabeça Aqui Talvez seja difícil Depois pra todo mundo Juntar as pecinhas Mas eu precisava Falar essas coisas Então Primeiro Não cai nessa Dos vendedores De milagre De milagre econômico Milagre financeiro Ai eu sou o cara E você me seguindo Você vai Tua vida vai mudar Outra coisa Fique com medo Quando a imprensa Especializada Ou os outros caras Querem te controlar Inclusive já vou deixar Minha opinião aqui Sobre esse negócio De fake news A IPL de fake news Cara isso aí é controle Mais um tema agora Isso aí os caras Tão querendo te controlar Censurar Velho Como é que você elimina Fake news Simples cara Da educação pra galera Porque o pessoal Com uma educação boa Vai saber investigar E discernir o que é certo O que tá certo O que tá errado O que é verdade O que é mentira Mais uma Então não cai também Nessas coisas Não pensa nisso De fake Pô controlar Que controlar rapaz Vamos voltar pra aquele Muita gente não sabe Mas antigamente Um filme pra passar na TV Tinha que um idiota Ficar assistindo um filme lá E falar Ah esse vai Ah esse não vai Imagina Ficar na mão de um cara O poder de informação Pra milhares Milhões de pessoas É errado É errado Quer acabar com essas coisas Da educação Porque o pessoal com educação Tem capacidade cognitiva De entender o que é verdadeiro O que não é verdadeiro E tem capacidade cognitiva De investigar o que é certo O que é errado Então Tá aqui hoje em dia Antigamente não tinha instrumento Hoje a gente tem internet Que a gente consegue pesquisar E num piscar de olho A gente consegue descobrir O que é verdade O que é mentira Quem é quem Quem não é quem Caraca Esse vídeo vai ficar difícil De assistir Mas porra Cara Eu acho que às vezes A gente tem que mudar Um pouco o foco Pensar no mundo De uma maneira global Não ficar só na bolha Do motociclismo Porque a gente curte muito moto Vive muito o universo de moto Mas a gente tá no mundo todo Né cara Então a gente Né Não é só Duas rodas Gasolina Estrada E rock'n'roll E tudo Tem um monte de coisa em volta E a melhor coisa A gente não deixar Ser manipulado por ninguém E por nenhuma notícia E por nada E fazer a vida nossa Porque Não é fácil não Pra ninguém Né Beleza Cara Videozinho louco aí Espero que você tenha gostado Se você concorda comigo Aí já deixa seu like Se não concorda Deixa o seu dislike Mas também comenta Porque você não concorda Porque é bom isso O debate é a melhor maneira De a gente Afinar as coisas E se você achou Que é muito legal Compartilha aí Pra chegar aí mais gente Beleza Valeu galera Até a próxima aí Logo mais vem mais episódio Da Atacama Ó E se você não tá gostando De ver o Atacama Não vê cara O cara meio mandar mensagem Ah não tô gostando Da série da Atacama Porra não assisti mais não Beleza Mas vai A gente vai continuar Valeu galera Até a próxima aí Siga Los Condes